DJ Daniel Dantas, DJ Skype, MC C4, a tropa tá na pista e cê vão ter que aturar, caralho, nóis tá aí, nóis tá igual trem bala, porra, só anda pra frente, nunca pra trás, entendeu? Vamos assim! Mas que uma paredão é uma família, isso é, o prédio do paredão é legal, DJ Daniel Dantas, DJ Skype. Esa é foda, hein? Com o lixo dessa daqui, já tá ligado, né? Só colocado na chica, bota-te na xerequinha Tá foda de tudo essa porra mesmo MCC4, DJ Skype, DJ tá de real datas, porra É o track! Eu saio lá do seu roupa, vindo a boceta pros faixa Tô bandido bom, só pra bom de raça Que é bebido, meu whisky, marola na minha fumaça Então brota, tá foda, patricinha Do setor que ri de faça aqui pro estrange Então brota, tá foda Se envolver com os caras erradas É certo que vai ter perigo, fitiche Nem imagina uma desezada dos amigos É isso, é isso É isso, é isso É isso, é isso É isso, é isso Bins e autocos, 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 bins e naturais Bejendo, cê eu tô agostou sou na piroca de bandido Bins e Prozent J. Daniel Dantas D. G. Skype J. Daniel Dantas C. Jeff J. Daniel Dantas E os mais bravos sem K.O. Inigualável porra Sem bochicho, sem pereco Essa porra vai barulhar De uma forma ou de outra Ou melhor tá na pista porra É a voz da Metro que tá no comando So feita pra ver Vamo assim Vamo assim Toco louca dão na Chanka Bata D Season Toco louca dão na Chanka A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL